Engole o choro Esqueci de mim, o amor que eu te dava era incondicional Me enganei, não foi daquele jeito que você jurou Sombou da minha cara e me abandonou E agora vem chorar pedindo meu amor Agora engole Engole o choro, que esse choro é só fingimento Coração de gelo não tem sentimento Para de mentir e me fazer de bobo Engole o choro, chega de brincar que eu não sou palhaço Segue sua vida, adeus, um abraço Com tudo isso a puxei, eu quero tudo novo Te amei, confesso que jamais amei alguém assim Vivi sua vida, esqueci de mim O amor que eu te dava era incondicional Me enganei, não foi daquele jeito que você jurou Sombou da minha cara e me abandonou E agora vem chorar pedindo meu amor Agora engole Engole o choro, que esse choro é só fingimento Coração de gelo não tem sentimento Para de mentir e me fazer de bobo Engole o choro, chega de brincar que eu não sou palhaço Segue sua vida, adeus, um abraço Tô de saco cheio, que esse choro é só fingimento Agora engole o choro, que esse choro é só fingimento Para de mentir e me fazer de bobo Engole o choro, chega de brincar que eu não sou palhaço Segue sua vida, adeus, um abraço Tô de saco cheio, eu quero tudo novo Engole o choro